Mais um dia histórico para Riacho dos Machados. Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, a Prefeitura deu início às obras de pavimentação em vias públicas da cidade. Máquinas e profissionais já estão trabalhando nas ruas do município, que serão contempladas com as benfeitorias. São quase 60 mil metros de pavimentação e um investimento de 7 milhões em obras, que vão trazer mais dignidade e qualidade de vida para várias famílias que não escondem a alegria de ver esse sonho sendo realizado. Demais da conta, felicidade nossa aqui, o sonho que todos nós aqui tínhamos. Nós não esperávamos, mas agora nós estamos tendo uma vitória muito boa. Felicidade para todos aqui. É muita felicidade, é muita emoção, né? Porque é um sonho nosso que está se tornando realidade. Porque sempre a gente sonhou com esse momento, de estar asfaltando, pavimentando as ruas nossas aqui, desse bairro. Aí nós agradecemos muito o Ricardo Dominga, porque ele com esse trabalho maravilhoso que ele anda fazendo aí, então nós estamos muito satisfeitos com o trabalho dele. Prefeitura de Riacho dos Machados. Administração Novo Tempo começou. Gestão 2021-2024.